Olá pessoal, hoje o Viana pode estar diferente. Nós vamos te colocar dentro da festa mais tradicional da nossa cidade. É a festa do Divino. Os palcos já estão sendo montados para recebermos os grandes artistas. Você já cantou em vários palcos pelo Brasil afora e agora você vai cantar em casa para um público gigantesco que a gente espera para a festa do Divino. Qual a sua expectativa para esse show? Pelo menos uns 50 mil pessoas, eu acredito que vai estar, né? A gente espera. Eu espero também. Mas a expectativa do Divino sempre é muito grande para mim, porque é a minha casa. Eu nasci aqui, eu tenho uma paixão e não quero ir embora. Lembro que se for para trabalhar, eu quero. Já falei até, falei para o pessoal, quero ir, quero voltar, quero estar aqui. Eu quero levar a minha cidade comigo para explorar. E a gente toca no Brasil inteiro, né? Mas realmente, aqui, quando eu chego aqui, saber que eu estou cantando para aquelas pessoas que estudaram comigo, que hoje já são pais, alguns já são até vovôs. E aí estou vendo uma segunda e uma terceira geração que são fãs, que eu acompanho, que estão lá nas redes sociais e vão, e não tem muitas vezes, por exemplo, um idoso e uma criança não tem a opção de ir em uma casa de show. E aí eu vou cantar de graça para eles na minha cidade, né? Aberto numa festa maravilhosa, realmente divina, que é a nossa festa do Divino. E isso, para mim, é muito, muito gratificante. Eu fico muito feliz, muito bom. Qual a importância de promover a cultura vianense e os artistas locais, você acha? Ah, isso tem... Eu acho que de total importância, né? Principalmente, Viana em si, ela já tem vários artistas muito grandes aqui no Espírito Santo, um dos maiores nomes que estão aqui em Viana, de artistas, tanto de dupla com o Carressol, tanto do pagode quanto do sertanejo, do popular. E isso reflete também pela oportunidade que a prefeitura dá para esses artistas. Isso é muito importante. Então tem que continuar aí. Então, Viana, desde muito tempo, eu estou com Viana há muitos anos, desde o começo da minha carreira, e isso abriu muitas portas. Poder cantar para o meu público, isso faz toda a diferença. E eu espero que continue assim, que a nossa cidade continue valorizando os artistas para ganhar esse Brasilzão aí. Em todo esse tempo de estrada, qual o show que mais te marcou? E eu queria também saber que cantar é expressar os seus sentimentos e fazer com que o público sinta isso, né? É um dom sagrado também. E como você se sente com tanto reconhecimento e um público apaixonado que te segue pelos shows afora? Cara, assim, eu não consigo mensurar um show mais importante. Porque cada show, para mim, é diferente e é especial. Porque o meu propósito, na verdade, é ir levar alegria para as pessoas. É o que causa na vida delas. Então, tem um específico. Mas, Vitória Cautry, quando eu toquei com o Cristiano Araújo, o falecido Cristiano Araújo, e Luan Santana, foi um show muito bacana, que gerou fãs. Até fã clube criaram Princesas do Maior. E eu era novinho, cara, cabelinho espetado, assim, bastante inexperiente ainda, mesmo que eu já era Rickson Maior, mas isso impactou bastante. E tocar o meu primeiro show em Viana com Raça Negra foi um showzaço, foi incrível, foi incrível. A galera, e foi a primeira vez que eu enfrentei, assim, mais de 30 mil pessoas, ali foi lá. Mas sempre cantar em casa, para mim, sem demagogia, é muito especial, muito especial. E tem alguma surpresa, caminho para a Festa do Divino, para esse show? Pode dar uma palhinha para a gente do que está sendo preparado para essa festa? Algum spoiler? É, está preparado, preparou um show totalmente específico para a Viana, com uma virtude impactante, com músicas, com... A gente preparou os nuances do show, né? Tanto começar, jogar para cima, emoções, vai ter o boteco do Maior de volta, que eu tinha parado no tempo, com a cachaça, a mesa lá, e os convidados em cima do palco. Isso é um diferencial que a gente fazia um tempo já, desde 2012. E várias músicas novas que não cantei ainda, que vai ser estreada sexta-feira agora. E outras coisinhas que vão ficar aí no off. Então está imperdível. Está imperdível. Você não pode ficar em casa não, você vai gostar. A programação completa está nas nossas redes sociais e site. O show está no intervalo e bateu aquela fome? Aqui na área coberta, você terá várias opções de comidas e bebidas. É muita comida deliciosa, bebida maravilhosa e muito empreendedorismo na cidade das oportunidades. Você poderia falar para a gente como é que foi a experiência de participar da festa do Divino? Atraiu mais clientes para vocês? A parte de vendas também deu parte da das vendas da loja? Sim, trabalhar na festa do Divino foi muito bom. A princípio, eu nunca tinha ido para a rua oferecendo o produto diretamente para o professor. Foi a primeira experiência que eu tive com cliente, assim, pet a pet e a gente gostou bastante. Foi muito bom mesmo. As pessoas viam o nosso produto, a princípio ficavam bem assim, porque nem todo mundo conhece, sabe, o que é um bom doce, o que é que a gente faz em casa. Não está acostumado. O nosso bairro não tem muito isso. A nossa região tem, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, ali, a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho de uma forma muito boa para várias pessoas, alcançamos muitas pessoas com a gente de fora e isso ajudou a gente bastante. Vocês ganharam clientes em outros municípios? Sim. Eu sempre trabalhei com a divulgação boa lá. Antes da festa de divino, nós fizemos esse marketing para falar que a gente estaria lá, com o nosso trabalho. Então, alguns clientes já, antes da festa mesmo, vocês vão estar lá e tal. Então, nós já tínhamos esses clientes lá e vieram outros também, Serra, Cariacica, Guarapari, tinha muita gente lá. Muita gente que estava ali passeando. Nós alcançamos muitas pessoas ali. E esse tipo de evento, esse tipo de ação que leva o produtor vianense, o expositor vianense, a mostrar seu trabalho para outras pessoas, o que você acha dessa forma de trabalho? Essas ações onde a gente pode apresentar o nosso trabalho são muito importantes, porque o serviço hoje artesanal é muito difícil de ser bem visto, porque eu falo assim, valor, valor e preço. Então, a gente consegue agregar valor no produto e fazer a pessoa conhecer melhor. então, essa oportunidade que a gente tem de mostrar esse produto de uma forma gratuita, onde a gente chega até as pessoas é muito importante. Então, assim, ajuda muito e faz muita diferença na nossa carreira. A Vida Fran tem oito anos. Antes não era a Vida Fran, era adoçando a Vida Fran. Aí, as coisas a gente mudou. Oito anos que eu faço bolo. abrimos uma fábrica, onde a gente conseguiu alcançar mais pessoas, porque a gente trabalhava dentro de casa. Então, isso já cungiu um pouco do meu controle. Então, nós fomos para a rua para ter uma visão para as pessoas poderem ter acesso melhor ao nosso trabalho. Então, depois disso, temos a opção de descer mais para o fluxo daqui do bairro, onde a gente só tem um resultado muito bom só pela localização. que já mudou. É um sonho? É uma coisa que você ama fazer? Então, eu antes era vendedora, passei a justiça de gerente de loja, por muitos anos trabalhando no comércio e não sabia fazer nada. Sozinha um bolinho ou outro em casa, mas nunca imaginei que eu venha chegar até aqui fazendo o bolo. Mas hoje, eu não consegui abrir mão também. Então, na parte da família, eu não faço como fazer. Não é só uma profissão, né? a gente muda as minhas coisas. Tem essa parte da produção, mas também tem a parte muito necessária, que é a parte de comercialização, da administração. E hoje, você tem uma sociedade. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? sobre a massa antropodíntica, né? Pode ir lá. Eu não continuo. E a gente pode mudar, para a nossa mulher, nossas contas. Aí, você estava falando para a gente sobre a parte administrativa, né? que agora, como a loja está crescendo, tem que conciliar essa parte de produção, a parte do comercial, do atendimento. Pode contar um pouquinho para a gente? Posso. Então, cada um tem que saber no que é bom, né? Eu sou muito boa com os meus clientes no WhatsApp, na produção, no vídeo dovos, mas eu sempre divido dificuldade na parte da gestão e administração. Então, eu também massa para me ajudar. Até então, a gente tem em tudo, né? Tempo contra tempo, e idos e vindas na questão para alinhar mesmo a lógica, não entre a gente, mas para tudo se encaixar bem. Hoje em dia, é muito difícil a gente manter uma loja aberta com a produção doce. Pegar uma produção doce abriu e, ok, não é assim que as pessoas funcionam. Eu cheguei aqui totalmente diferente na realidade de vida. Então, nós adaptamos, assim, nós alinhamos o meu desejo com o dela de fazer dar certo. Até então, a gente tem tido, assim, por mais que seja difícil, a gente está conseguindo uma coisa e tem força para continuar a nossa jornada de novo. E o celular não para de tocar, Quer dizer que os frutos estão chegando. com certeza. Graças a Deus que a gente está fazendo bons produtos aqui. O nosso produto é um produto de qualidade, ela já é conhecida, então, todo mundo já sabe da qualidade do produto, a gente está sempre agregando coisas novas, sempre procurando coisas novas, mas tem umidade. Então, é isso que a gente está trazendo para o nosso público. Alegria no atendimento, conforto, a gente está cada dia querendo renovar mais, melhorar mais aqui dentro da loja, bons produtos de qualidade, diferencial, que no máximo hoje a gente está colocando. E os clientes elogiam muito, estão muito satisfeitos, muito felizes, e eu acredito que a gente tem uma tendência muito grande a crescer e a gente está junto nessa, não é, Franca? A gente está vendo que o telefone também não para de tocar, tem mais clientes chegando, conta para a gente que o espaço agora está crescendo, vocês têm uma loja física, onde está essa loja física hoje? Então, a gente tem muito cliente de WhatsApp, a loja aqui é recente, mas nós já viemos para cá com essa clientela, nós sempre fidelizamos muito o cliente aqui, e agora a gente está focando em aumentar essa clientela do delivery, a gente está tendo uma localização muito boa, já tem o nosso cliente de porta, e estamos buscando cliente, loja, adaptar uma coisa com a outra para alinhar aos pouquinhos que a gente está conseguindo aumentar a venda tanto daqui da rua e cliente para entregar na casa dele, para ficar muito alinhadinho. Quem quiser um doce ou um bolo da comitaria da Franca, faz o quê? Então, quem quiser bolo ou doce da comitaria da Franca, é só ligar para a gente, tem dois telefones de contato, tem da loja que é da Doce Café e tem da comitaria da Franca, que fala direto comigo, onde tem o bolo personalizado, de festa, tudo o que você precisar para a sua festa você vai encontrar aqui e de preferência, que é o melhor que é a pronta entrega que são poucas que fazem, então a gente tem esse diferencial, lógico, tem coisa que não vai conseguir atender, milagres, mas ainda assim a gente faz um excelente trabalho na pronta entrega também. Para chegar aqui dá uma alfa para o cliente, primeiro passa por ela para depois passar aqui pela loja. é um trabalho de união para o crescimento de todo mundo. É uma questão de que uma lourinha sozinha nem sempre faz verão, né? E às vezes as pessoas conseguem alinhar algumas ideias, alguns sentimentos, conseguem acertar, ser mais acertivo. São mais de 200 anos de festa, é muita tradição e cultura envolvida, mas você sabe como começou? No século XIV, a Imperatriz Dona Isabel de Aragão fez uma prece ao Divino Espírito Santo para que seu marido Dom Diniz e o filho Príncipe Afonso fizessem as pazes e encerrassem a guerra. A paz veio e a primeira celebração foi formada pelo rei e a rainha que ofereceram uma coroa à igreja, bem como seus soldados e todos juntos formaram um coroa. Os nobres doavam comidas e bebidas aos mais necessitados. Hoje o leilão, as missas e também os desfiles da coroa marcam a programação religiosa da festa. Aqui em Viana a tradição continua com o Imperador e a Imperatriz coroando as cerimônias religiosas pelas ruas da cidade e aqui na matriz da Igreja Nossa Senhora da Conceição. A primeira pergunta que a gente queria saber um pouquinho como é que foi o processo de escolha do ano passado? O que você sentiu quando você soube que você era o novo Imperador da festa? O processo de escolha é o de todos os anos, a tradição. Eu fiz um sorteio aqui na última mista da novena, do ministro Pentecostes, e é uma emoção muito grande poder participar, fazer parte como Imperador junto com a comunidade. Sônia, foi uma surpresa ter sido escolhida como Imperatriz. Conta pra gente como é que foi esse dia da escolha, como você ficou sabendo. Foi sim, com certeza foi uma grande surpresa. eu coloquei, no último momento eu coloquei o meu nome pro sorteio, nem esperava ser sorteada, e quando eu pensei que não, assim, eles estavam me chamando lá dentro da igreja, e eu fui sorteada pra ser a nova Imperatriz de 2024. Foi uma emoção muito grande, eu fiquei super feliz. 207 anos de festa acontecendo na cidade, todos os anos com cortejos, com muita missa, e também com uma responsabilidade muito grande de um evento tão importante. Como é que tá sendo esse preparo? Ah, é, é. Pra alguns pode ser um status, mas não é. Ser Imperador, Imperatriz da Fede Divina é trabalhar muito, né, correr atrás de doações, né, de animais pra leilão. Trabalhar junto com a comunidade, né, pra que essa festa possa acontecer. Como tem sido participar desse evento, fazer parte como Imperatriz, uma coisa tão importante pra cidade, pra igreja e pra toda a comunidade? Ah, é muito gratificante, porque assim, como o Daniel disse, é muito trabalho. Você tem que trabalhar muito, correr atrás mesmo, mas assim, a gente tem uma equipe muito, muito legal que trabalha pra caramba. A gente não trabalha sozinho, eu e o Daniel, como Imperador, Imperatriz. A gente trabalha em equipe. Então, isso é muito importante. E vocês vão ter vários cortejos pela cidade, caminhada, preparo físico também já tá em dia pra conseguir fazer, dar conta de todo esse compromisso? Rapaz, a gente tenta ter no preparo, é difícil, mas a gente tenta, porque a caminhada é longa mesmo. E espiritualmente falando, é uma festa também que requer muito de vocês, muita conexão com Deus, muita conexão também com as tradições da cidade, pode contar um pouquinho pra gente? Claro, a fé do Divino Espírito Santo, falando da parte cultural, é algo trazido pelos astorianos, né? Então, é um legado deixado por eles desde aquela época. E falando assim, na parte religiosa, a parte litúrgica da igreja, é a nossa preparação para Pentecostes, que é um marco muito importante na nossa igreja. Qual a melhor parte de ser imperatriz ou divina pra você? Ah, a parte da religiosidade é muito importante, porque eu confio muito no Divino Espírito Santo, eu acho que isso é a parte mais importante pra mim. A festa, ela tem 207 anos de tradição, né? Como que você enxerga esse impacto cultural aqui, Diana? Ah, é, como já se dizem por aí, é a maior festa do Divino Espírito Santo do Brasil, não tem outro lugar igual, né? Essa vivência, essa lembrança da tradição vianense, né? É muito gratificante, é muito grande, né? Na verdade, é muito grande. Essa semana vai ter a procissão da Imperatriz, né? Além das missas que estão acontecendo todos os dias, às 7h30 da noite, nós temos no dia 18 a procissão da Imperatriz e no dia 19 que vai ser a procissão do Imperador e no domingo no dia 19 a gente tem além da missa que é às 10h do dia, nós temos leilão, boleta, enfim, e outras coisas mais. Vai ser o dia inteiro aqui na igreja, a festinha, né? Então eu convido vocês, galera, para estar vindo aqui festejar com a gente a festa do Divino Espírito Santo. Eu conto com vocês. A programação religiosa também está nas nossas redes sociais e site. Confere lá. Diversão também para as crianças, pois o parque já está sendo montado. Para quem busca adrenalina e aventura, o rodeio promete balançar a arena e ainda terão muitas outras surpresas nesse evento incrível. Motivos não faltam para se orgulhar dessa festa que mistura devoção, cultura e oportunidade para quem quer empreender em nossa cidade. Dos dias 16 a 19 de maio, você tem um compromisso com a gente. É a festa do Divino. A gente espera por você! 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 Tchau! 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 Tchau!